Cara, o que mais que eu ganhava num mês, eu ganhava num dia. Fala, coisa linda! O pai da Manu. E aí? Você tá bom? A última vez que eu vim aqui... Bom te ver. Prazer, tudo bem. A última vez que eu vim, eu não era oficialmente pai. É, lembra doutor. Você percebeu uma maturidade de pai em mim? Você viu que o jeito que eu te abracei foi um abraço mais fraternal? Foi um abraço mais cordial. É, foi mais carregado de amor, de maturidade. Ó, vou te falar uma coisa. Ontem eu estive na sua casa, junto com a sua esposa, e foi a primeira vez que eu segurei a Manu no colo. Que emoção, que emoção. Feliz da vida. Eu vou até falar pra você senta aqui pra ficar mais bonito, que você fica de frente com a luz. Onde, aqui? Isso aqui, e eu fico daqui pra cá. Fechou, vamos lá, ó. Tá bom? Tô bem, graças a Deus. Esse daqui vai ser um minicast. Não vai ser um podcast, ele é grandão. Vai ser um minicast, que vai ser curtinho. Seguinte, ó. Então a pergunta é bem simples. Bom, pra gente poder alcançar sucesso, seja financeiro, sucesso na vida, na carreira, em qualquer coisa. A gente precisa abrir mão de coisas, certo? Então não tem como a gente seguir todos os caminhos ao mesmo tempo. Tá. Certo? Então, eu queria que você falasse de maneira cinematográfica, ou seja, pegando só os melhores momentos. Tá. É, quem era o Ricardo, quem é o Ricardo hoje? E quais foram as coisas que o Ricardo teve que abrir mão pra sair do ponto A e chegar no ponto B? Perfeito. Gostou da pergunta? É, interessante, bonita. Vai. Vamos lá. Quem era o Ricardo? Há 20 e poucos anos atrás, quando eu tava começando a minha carreira profissional, o que aconteceu? É, que eu acabei de entrar na faculdade, nessa época eu tinha entrado na faculdade, meu pai perdeu... Faculdade de quê? É, eu fiz engenharia. Entrei na faculdade com 16 anos, cara. Caraca! Fiz vestibular com 16 anos. Por quê? Porque minha mãe me colocou na escola aos 5 anos e pouco. Fica aí a dica pra Manu. Ah, não, cada caso é um caso. Mas, em resumo, eu entrei na faculdade e naquela época meu pai perdeu o emprego. E a faculdade era cara. Eu não conseguia entrar numa faculdade pública, entrei numa faculdade privada e fui fazer engenharia elétrica na FAAP. Entrou bonitão, achando que o pai ia pagar e... Exato. No primeiro ano, pau. Meu pai perdeu o emprego e daí ele chegou pra mim e falou, filhão, o negócio é o seguinte, não tenho grana pra pagar a sua faculdade. Se vira. Foi quando eu escutei a primeira vez. Tem dois tipos de pessoas. As que choram e as que vendem lenço. O chorar é, ó vida, ó céus, meu pai não pode pagar a minha faculdade, eu tô com 17 anos. Eu fiz vestibular com 16 e comecei a cursar com 17. Ah, meu pai não pode pagar a minha faculdade e vou abandonar. É isso, é uma alternativa ou não. Ou não. Não tinha ProUni, não tinha nada dessas coisas, né? Cara, tinha nada, cara. Tinha nada. Tinha o quê? Na época, rezei pra Deus. Falei, me ilumine. O que eu faço? Daí, naquela época, fui bater na porta do Vitor Mircholka, que era o diretor da FAAP, diretor da faculdade de engenharia, olhei no fundo do olho dele e falei, mestre, a verdade é a seguinte, meu pai tá desempregado, eu quero estudar, eu quero continuar estudando, tô fazendo o primeiro ano de engenharia, o que eu posso fazer pra continuar meus estudos, segundo, terceiro, quarto, quinto? Quando você fala com alma, com verdade, que você expõe a sua fraqueza e se coloca à disposição, penso eu, que o universo ajuda, que Deus ajuda e pessoas do bem te ajudam. E essa pessoa me ajudou muito. Na época, me deu uma monitoria de computação na FAAP. Você começou a trabalhar, então, pra poder pagar. Eu comecei a trabalhar e ele me dava 100% de bolsa. E, além disso, a FAAP começou a fechar convênio com algumas empresas, convênios de tecnologia da informação. A faculdade, eu precisava de professores que dessem treinamento de informática nas empresas. Em resumo, eu comecei a dar alguns treinamentos de informática. Então, quem era o Ricardo naquela época? Cara, um aluno cujo futuro eu tava super incerto. Mas, eu busquei uma oportunidade. E essa oportunidade, eu lembro que aconteceu o seguinte, o que um médico, um médico recém formado, ganhava num mês, eu ia ganhar num dia. Dando aula, eu ia ganhar num dia. Por que? Não sei. Talvez até porque não existissem instrutores de informática naquela época. Só que você dava instrutor de informática pra grandes empresas. Pra grandes empresas. E quem abriu essa porta pra você foi a faculdade. Foi a faculdade. Então, cara, você tá numa situação delicada, você pode ficar chorando no seu canto sozinho. Caraca. Ou não. E aí, o final dessa história eu já sei, mas eu não sabia que o começo era esse. Ou não. Isso, mas você pode ficar chorando a vida inteira. Ó a vida, ó o céu, ó o destilho. Ah, e outra coisa, só pegando um adendo. Mas só pegando um adendo aqui, ó. O Ricardo, ele pode falar que não. Talvez ele vai negar isso que eu vou falar agora aqui. Mas o Ricardo, na minha visão, tá? Ele é o imperador do network. Esse cara, ele consegue qualquer coisa de qualquer pessoa. Você não tá entendendo, né? Porque ele não quer nada de você. Mas se ele quiser, ele vai conseguir. Esse aqui, ele tem uma lábia. Ele se treinou na arte de convencer os outros a fazerem o que ele quer. Aí faz o seguinte, qualquer jovem. Eu não teria feito o que você fez. Eu teria pensado em vender doce na rua. Eu teria pensado em fazer qualquer coisa pra pagar a faculdade. Você falou, por que eu, sendo um moleque de 17 anos, não posso bater na porta do dono da faculdade? Cara, na verdade... Ninguém pensaria nisso. E nota, naquela época, eu estudava com uns sobrenomes. A FAAP sempre teve excelentes sobrenomes da sociedade brasileira. Sobrenome quer dizer só cara... Pessoas bem posicionadas socialmente, herdeiros, sucessores e tudo mais. Eu era um zé ninguém ali. Mas não me restava uma outra alternativa. Eu acho que eu fui iluminado pra tentar falar com o professor. Eu lembro que tinha a secretária do mestre, a dona Otília Rossano. Otília Rossano, alguma coisa assim. E a dona Otília era uma senhorazinha que me ajudou muito a fazer essa ponte com o professor Vitor. Então eu penso o seguinte. Hoje, pra qualquer pessoa, em qualquer situação, se você tem uma vontade legítima, genuína de crescer honestamente, se é algo que tá no teu DNA, que você não vai trapacear ninguém, cara, tudo dá certo. Deus te ilumina, as portas se abrem, o sincronismo do universo acontece. E aí, quando eu consegui a bolsa de estudos, teve o desdobramento. Eu gosto dessa palavra, desdobramento. Porque daí a FAAP precisava de um professor pra dar aula em empresas. E eu lembro que eu fui dar aula numa multinacional. Ou seja, o cara que entrou como bolsista, virou professor da faculdade. Exato. Na verdade, eu dava aula de laboratório de computação pra ter uma bolsa. E também comecei a dar aula pela faculdade, dentro de algumas empresas. Uau! E a minha primeira aula, eu lembro que eu fui dar esse treinamento, eu tinha 17 anos. E eu fui dar esse treinamento numa multinacional suíça. E existiam... E aí, isso você já tava ganhando bem. Cara, o que mais eu ganhava num mês, eu ganhava num dia. Dando esse treinamento? Com 17 anos? E a minha primeira aula, primeira aula, vem uma pessoa, que Deus o tenha, André Luiz Anetti de Abuquerque. Ele era diretor de RH dessa multinacional. Ele chega, levanta a mão e fala, cara, você tá começando a dar esse treinamento. Beleza, mas quem é você? Quem é você? Você tem... Quantos anos você tem, cara? E nem tinha me apresentado, ele já, pum, não, porrada, assim, no bom sentido. Por quê? Tinha o presidente da empresa fazendo o treinamento, diretor de RH, diretor de produção. Tinha uma série de pessoas de peso. Só a galera foda. Cara, e ali era a minha oportunidade de fugir da pobreza. De mudar de status. E eu lembro que quando ele fez essa pergunta, até entendi a pergunta dele, depois nós viramos excelentes amigos, e tem umas histórias muito surreais com ele. Quem era esse cara que você virou? André Luiz Anetti de Abuquerque. Ele era o quê? Diretor de RH de uma grande multinacional. Show. E daí, quando ele fez a pergunta, cara, quem é você? Meio que pensando, seu jovem, seu garoto, seu moleque, o que você veio falar aqui pra gente, né? Daí, eu falei o seguinte, a verdade, qual que é a verdade? Não adianta fugir. A verdade é, eu sou um aluno universitário, estou cursando o primeiro ano de engenharia, eu sei que o senhor tem muitos anos de experiência, 20, 25 anos de experiência, o senhor tem mais do que a minha idade de experiência, mas do assunto desse treinamento, do sistema operacional que eu vou estar dando o treinamento, eu estudei muito e eu sou uma das pessoas que mais conhecem disso no Brasil, se não o que mais conhece desse tipo de ferramenta, que era o sistema operacional CIDI, uns 10 anos atrás. Daí, todo mundo deu uma risada, pediu um voto de confiança e foi um treinamento lindo. Dei o primeiro, dei o segundo, dei o terceiro, dei o quarto treinamento. E eu lembro que as aulas eram, Tiagão, de manhã, de tarde, de noite e também de sábado e domingo, porque essa grande multinacional tinha dado computadores para os familiares, para os funcionários, para os familiares que trabalhavam na empresa e eles precisavam fazer treinamento de sábado e domingo. E foi a minha oportunidade, eu falei, putz, é aqui que eu vou fazer a diferença, é aqui que eu vou estar me realizando. Então, naquele período, eu comecei a dar esses treinamentos e conheci meu sócio e a gente fundou uma empresa naquele momento. De? Olha só o que foi essa empresa. Na verdade, como a gente dava muito treinamento de informática e daí, por exemplo, uma empresa tinha mil computadores com mil usuários. Imagina, depois que você dá o treinamento, esses usuários sozinhos na frente do computador, eles têm dúvidas. Eles têm dúvidas de como utilizar o computador. E daí nós criamos uma empresa, um plantão de tiradúvidas, um helpdesk, um service desk. Quem tirava as dúvidas dos mil funcionários? Era eu e um professor da FAP. Só que tinham mil pessoas que ligavam do nosso ramal. Então era um tal de, vai atender o Zé, vai atender o João, vai atender a Dona Maria, vai atender o Pedrinho, vai atender todo mundo. Só que nós dois não dávamos conta. Chamamos um primeiro funcionário, um segundo, um terceiro, 30 funcionários naquele cliente. Daí vem uma outra multinacional alemã, vê aquela configuração e fala, eu quero a mesma coisa para os meus usuários. Eu quero um helpdesk, eu quero um service desk. Fala aí, grandes empresas que você começou a atender depois. Na verdade, a gente atendeu a Zé, a Braun Boveri, atendemos a Voit, atendemos a Dupont, atendemos a Henkel, atendemos a Johnson & Johnson. Só grandes multinacionais que tinham muitos usuários com muitos computadores. E nós criamos esse helpdesk, service desk, esse plantão de tirar dúvidas. E, to make a long story short, para fazer uma long história curta, 20 e tantos anos, resumindo esses 20 e tantos anos, a gente ficou replicando essa fórmula de vários projetos de helpdesk e service desk. E chegamos a 3 mil pessoas CLT. E aí depois vem o santo grau, que é o que grandes empresários queriam alcançar. E o que aconteceu depois? Daí acabamos vendendo a empresa para uma grande empresa nacional. E depois vendi minhas participações nessa grande empresa, que tinha 10 mil pessoas, nós tínhamos 3 mil. E depois eu comecei a investir em uma série de startups. Então eu digo que essa jornada, essa jornada, foi um aprendizado lindo, maravilhoso, sensacional. Você tem dúvida? Vai pra frente. Não fica questionando muito. Vai pra frente, vai com amor, vai com fé. Sempre dá certo. E eu sempre afirmei o seguinte, na empresa que eu fiz, 99% era Deus. Eu tinha 0,5%, meu outro sócio também tinha 0,5%, daí tivemos outros sócios. Então vai, vai, vai se desenvolvendo. E nessa jornada, ao longo desses, todos esses anos aí, você conseguiu vender uma empresa por um bom dinheiro, né? Agora, a questão é a seguinte, quais foram os sacrifícios? Eu falei isso no WhatsApp, sacrifício, eu não gostei da palavra sacrifício, eu nunca fiz sacrifício, ok. Mas quais foram as coisas que você teve que abrir mão, 3 grandes coisas que você teve que abrir mão, pra chegar onde você chegou, e se valeu a pena? É, eu digo que não tiveram, assim, sacrifícios, ai, que fardo. Não, não. É que você não encarou como um fardo. Não, zero. Porque coisa de outras pessoas no teu lugar teriam encarado. Zero, zero fardo. Foi uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, profissional, desenvolvimento intelectual, lado de saúde, financeiro, várias áreas da vida, eu usei a corporação pra me desenvolver. Inteligência emocional, isso é, não adianta se dar bem só no financeiro, se você esquece 10 outras áreas da sua vida, quanto mais harmônico você tiver, melhor. Então eu digo o seguinte, não foi um fardo, foi um prazer, foi um enorme prazer. E respondendo a sua pergunta, o que que eu abri mão? 3 coisas. Eu abri mão de alguns finais de semana, algumas noites, e nem tem 3 coisas que eu abri mão. Sério? É, talvez alguns finais de semana... Teve companhia que você teve que abrir mão? Pessoas? Pessoas que você teve que deixar no caminho? Sim, sim. Ótima pergunta. Até as escolhas. Ontem, quando eu tava na sua casa, com a minha esposa e com o meu filho, você falou uma coisa muito interessante de novos ciclos de amizade, que no fundo é a metanoia. O que que é a metanoia? Ambientes novos, pessoas novas, conhecimentos novos. Isso te leva pra um outro patamar. Eu vivi muito essa metanoia. E daí, eu tive alguns amigos e colegas de faculdade, até almocei com um essa semana, que tá na mesma situação de 20 e tantos anos atrás. Exatamente até hoje, né? Uma coisa que eu li uma coisa muito top, assim, que fala o seguinte, que evolução é atualizar suas crenças. Ótimo. Aprendi. Evolução é atualizar suas crenças. Então, por que que a gente prospera? Porque a gente atualiza o que a gente acredita. Porque se a gente acredita nas mesmas coisas, logo a gente é capaz de conquistar aquilo que a nossa mente é capaz de imaginar. Entende? Uma vez que eu atualizo o que eu acredito, eu atualizo também os meus sonhos. E agora eu acredito em coisas novas, coisas maiores. Coisas mais grandiosas, coisas mais ousadas. Entendeu? Então, evoluir é atualizar suas crenças. Então, quando você encontra um amigo desse da escola, que tá no mesmo lugar, ele não atualizou as crenças dele. Cara, eu ia de carona com ele, eu ia de carona com ele. Na época de colégio, depois na época de faculdade, na hora de comer, eu não tinha o dinheiro pra sobremesa. E aí, ele escolheu o caminho dele. E um caminho até energético. Não vou entrar muito nos detalhes, mas o estilo de vida, foi um estilo de vida um pouco diferente do que eu tive. Mais um último, a última coisa que você abriu mão. Teve ambiente que você teve que abrir mão? Lugares? Certamente. É o virar a página. Olha, tinha aquele grupo que eu falei, não quero mais frequentar esse grupo. Por quê? Porque aquele grupo chegou no limite, e aquele grupo podia estar me levando pra baixo. Eu, graças a Deus, conheci novos grupos que ajudaram a me levar pra cima, a crescer, a evoluir. E isso é um dado. Quando você fala de network, creio eu que usar bons relacionamentos, com muito respeito, colocando o propósito acima de tudo, o network pode ser muito bom. Quando você tem um network, quando você só vai pedir, você só vai pedir pra alguém, aí é ruim. O network tem que ser uma troca. É o taker, né? É. Só pega. Exatamente. Pegando uma parada aqui que você falou, olha aqui, fazendo retrospectiva da tua própria história, uma coisa que você acabou de falar. Manda. Você falou o seguinte, que o cara perguntou, quem é você? Essa é a pergunta que mentalmente, todo mundo se faz, ou todo mundo faz quando conhece alguém. E se essa pergunta for bem respondida, o network prossegue. Se essa pergunta for mal respondida, o network prossegue. E não quer dizer que essa pessoa vai te perguntar. Todas as vezes que a gente conhece alguém, naturalmente o nosso cérebro pergunta, quem é esse cara? Quem é essa pessoa? E se a gente não conseguir responder subliminarmente essa pergunta, seja de maneira visual, seja de maneira, o nosso ecossistema, o nosso contexto provar isso, as nossas palavras provarem isso, esse network não vai adiante. E aí o cara falou em alto e bom som pra você, e talvez ali foi uma das grandes viradas pra você ser o cara do network hoje. Quem é você? É só uma coisa. Aí você falou assim, eu sou estudante, eu sou isso, eu sou aquilo. Você admitiu primeiro quem você era, porque não dá pra você mentir que você era foda, mas você falou o seguinte, eu sou o cara que mais conhece desse sistema no Brasil. Cala tua boca e me escuta. Tipo isso. Você não falou isso, mas foi exatamente isso que ele sentiu. Eu tenho idade pra ser seu filho. Mas nesse assunto eu domino. E só uma coisa, essa pergunta que você acabou de fazer, quem eu sou? É uma pergunta tão delicada, tem tantas respostas. E eu tava num treinamento, eu amo fazer treinamentos comportamentais. Fiz um com um amigo meu, chamado Despertando o Poder Pessoal. Foi no domingo retrasado. Quando ele fez essa pergunta pro grupo, a primeira pergunta, quando abria o treinamento às oito da manhã, num domingo é, quem é você? Quem sou eu? Tem pessoas que conseguem falar quem são, tem pessoas que ficam na dúvida, e tem pessoas que caem no choro. Eu não vou falar quem, mas tem uma pessoa de grande repercussão nacional, um ídolo nacional. Uau. Uau. Fala aí, só pra um vídeo crescer, só pra bom. Não, não, não vou falar. Pra dar um milhão de vídeos no vídeo, depois a gente, depois a gente entra com os advogados pra poder... Não vou falar, não vou falar. E quando foi perguntado, quem sou eu? O cara tava perto de mim e começou a chorar. Uau. Começou a chorar. Porque ele teve uma etapa linda da vida, encerrou essa etapa de esportista, e tá se reposicionando, a pessoa travou. E aí, quem sou eu? Faz essa reflexão, quem é você? Tem várias respostas. Por exemplo, hoje eu sou o pai do Léo, eu sou o marido da Denise, eu sou filho do Francisco, filho da Leda, sou filho amado de Deus, sou um empresário da área de tecnologia da informação, várias composições. Vê quem você é, se identifica, vê o que tá faltando e vai buscar. Uau. Cara, eu vim aqui pra perguntar um negócio aí com outras 375 coisas, teria mais um milhão de coisas pra poder perguntar, mas vamos deixar pra um próximo papo. A gente mora muito longe. Mano, a gente mora duas... A gente mora no mesmo condomínio, não dá duas quadras? Não dá duas quadras, Uma e meia. Uma e meia, vai, dá pra vir a pé, o filho de carro só pra não suar. Uma e meia. Mas é isso, obrigado, lindo. Grande, vem assim.